E agora vamos seguir no colchão de bola. Você conhece o Kendo? Já ouviu falar? Pois é, essa é uma modalidade esportiva que está ganhando adeptos em algumas academias. A Camila Marques agora vai mostrar para nós o que é o Kendo. A prática começou no Japão e depois ganhou o mundo. O Kendo é uma arte milenar que ficou conhecida como a arte das espadas. Os praticantes utilizam uma armadura para evitar lesões durante os combates. A espada para os iniciantes é feita de bambu. Para os veteranos, o instrumento é de metal. A forma como a arma é usada simula a sequência de lutas. Se você bater, ela não desce reto, né? Ela faz esse movimento. Só que como aqui é um combate, a gente tem que cravar e fazer esse movimento para fazer o corte. De acordo com a curvatura. Então é por isso que a gente bate. Então a gente precisa de mais de preparamento físico, agilidade e disciplina. Você começa treinando a parte de pernas, não começa pegando na espada. Você começa a treinar sem o hakama, a roupa especial. Então a gente acaba se intimidando um pouco, né? O kendo surgiu no século XVII no Japão. De lá pra cá conquistou vários admiradores e ganhou o mundo. A arte das espadas deixou de ser um símbolo de poder para se tornar em um esporte aqui no Brasil. Em São Luís, poucas academias treinam a arte marcial. Nesta, oito alunos praticam o kendo duas vezes por semana. Cada treinamento dura duas horas. Durante esse tempo, os alunos treinam os reflexos com a espada, agilidade, concentração e força. Liberamente, fortalece nosso espírito, nosso corpo também. Depois volta melhor para casa, para os trabalhos. Então a gente consegue também toda a serenidade que a arte marcial passa. Com os anos de prática, os alunos aprendem que a filosofia do kendo pode ser levada para o dia a dia. Já que os ensinamentos são baseados na sinceridade, respeito e compaixão. Tanto é ensinamento de disciplina, amizade que a gente tem aqui, respeito. A, Tio, 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 Tio! Pois é, o kendo, essa é a modalidade, essa arte marcial que vem ganhando adeptos. E você que gosta dos filmes aí dos samurais, é bom praticar. E no próximo...